Olá a todos, aqui é o Marco da Quineia, com a atualização do Quineia na fixa absoluto. Eu queria dividir a discussão do fundo em duas partes. A primeira é falar um pouco dos mercados de juros e o segundo vetor que é bem importante para o fundo é a parte de crédito. Então, começando com o mercado de juros, atualmente a gente tem alocação principalmente na curva de juros curta e intermediária nominal aqui no Brasil e na curva intermediária do México. Então, qual que é a oportunidade aí que a gente está vendo, está tentando explorar no fundo? Basicamente, as economias vão desacelerar com o impacto do anonavírus aqui no Brasil e no México. Não tem jeito, a gente está vendo aí provavelmente a economia em recessão, em uma recessão importante. Isso também, as preços de commodities estão caindo, você vê o petróleo aí batendo 20 dólares, isso vai fazer a gasolina cair. A gente entende que esses dois vetores são mais fortes do que a parte de apreciação cambial e que a gente deve ver em fações muito baixas em um ambiente recessivo. Então, se isso é verdade, muito dificilmente os juros vão subir nas economias e até provavelmente vai cair mais. Então, o mercado, ao longo do mês, precificando alta de juros nos próximos dois anos nesses países e a gente acha que isso não vai acontecer e tem uma oportunidade de investimento por aí. A segunda parte que a gente tem visto, tem tido bastante pergunta é na parte de crédito. Então, o que tem acontecido atualmente é que os spreads de crédito estão abrindo na carteira. Então, atualmente, é spread que é na zona de CDI mais 1,20. Estão batendo CDI mais 3% atualmente na carteira, mesmo para empresas de altíssima qualidade. E por que isso está acontecendo? Eu acho que tem principalmente dois motivos. O primeiro é o impacto da economia mesmo. Então, a economia vai ficar mais fraca aqui no Brasil. As pessoas exigem o nível de prêmio mais alto nos papéis. Mas o segundo é a parte técnica. O mercado é o mercado mais elicto. Então, está tendo muita gente tendo que fazer venda forçada e está botando os papéis em níveis substancialmente altos que a gente considera atrativo. Queria dar mais duas palavras sobre isso. Primeiro, a gente já está começando a ver alguma liquidez voltando e deve voltar ao longo de abril. Então, o Banco Central brasileiro mandou uma medida para o Congresso para tentar dar espaço para ele mesmo comprar crédito. Isso foi feito lá nos Estados Unidos pelo Banco Central americano. E quando ele entrou comprando crédito de alta qualidade, você viu um fechamento importante desses spreads. Então, já está tendo discussão também aqui no Brasil de ter uma saída para essa liquidez via Banco Central que pode suportar esses ativos. E segundo, a gente também está vendo os bancos entrando e comprando. Então, a gente está vendo os grandes bancos brasileiros que estão até com linha do Banco Central para também entrar comprando esse mercado. E na nossa carteira em particular, eu queria deixar bem claro aqui que ela é de alta qualidade. Quase 40% da carteira está nos setores de eletricidade, de concessionárias, setores bastante protegidos, setores bem importantes na economia. 30% são créditos que a gente originou e que a gente tem garantia desses créditos. 5% está em papel e celulose, também um setor que está super bem, principalmente com esse câmbio. E os outros estão pulverizados em várias outras oportunidades. Mas, assim, são empresas no topo do setor, assim, bem resilientes e tem tudo para conseguir sobreviver nesse período turbulento que a gente vai viver. E em breve, eu acho que a liquidez está ajustando. A gente vai ver uma oportunidade também nessa parte de crédito. Bom, paro por aqui. Espero que todos estejam bem. Um bom mês para todos. Um abraço.